As obras para a Copa do Mundo continuam a todo vapor no país. E há 100 dias da abertura do Mundial, pontos turísticos das cidades-sede recebem iluminação especial, com as cores verde e amarelo. Há 100 dias da Copa do Mundo, o país finaliza os últimos preparativos para receber as 32 delegações participantes, além dos 600 mil turistas estrangeiros e os 3 milhões de brasileiros que são esperados na cidade-sede do Mundial de Futebol. Dos 12 estádios que serão palco das partidas, seis já ficaram prontos no ano passado para a Copa das Confederações, como o Estádio Nacional Manegarrincha, aqui na capital do país, que vai receber sete jogos do Mundial. Entre eles, a partida em que a seleção brasileira enfrentará na primeira fase a República dos Camarões. Outros 13 estádios foram entregues no início deste ano, incluindo a Arena Amazônia, em Manaus, que recebe o primeiro jogo-teste no próximo fim de semana. Em fase de finalização, estão a Arena Pantanal, em Cuiabá, a Arena Corinthians, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba. Aeroportos, portos e vias de acesso estão com obras a todo vapor para que tudo esteja pronto até o dia 12 de junho. O setor hoteleiro também prepara os últimos detalhes para inaugurar cerca de 160 novos empreendimentos para o evento internacional, setor que, segundo o Ministério do Turismo, deve continuar em expansão nos próximos anos. E para marcar oficialmente a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo, as luzes em verde e amarelo vão enfeitar monumentos da cidade-sede. E para marcar oficialmente a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo,